Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Deus que criastes a luz, sois luz do céu radiosa. O firmamento estendestes com vossa mão poderosa. A aurora esconde as estrelas e o seu clarão vos bendiz. A brisa espalha o orvalho, a terra acorda feliz. A noite escura se afasta, as trevas fogem da luz. A estrela da alva fulgura, sinal de Cristo Jesus. Ó Deus, sois dia dos dias. Sois luz da luz da unidade. Amém. 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 E de alegria Exultarão Estes meus ossos Que esmagastes Desviai O vosso olhar Dos meus pecados E apagai Todas as minhas Transgressões Cria em mim Um coração que seja Puro Dai-me de novo Um espírito decidido Ó Senhor Não me afasteis de Vossa face Nem retireis de mim O vosso santo espírito Dai-me de novo A alegria De ser salvo E confirmai-me Com o espírito generoso Ensinarei Vosso caminho Aos pecadores E para vós se voltarão Os transviados Da morte Como pena Libertai-me E minha língua Exaltará Vossa justiça Abre meus lábios Ao Senhor Para cantar E minha boca Anunciará Vosso amor Pois não Pois não são De vosso agrado Os sacrifícios E se oferto Um holocausto Rejeitais Meu sacrifício É minha alma Penitente Não desprezeis Não desprezeis Um coração Arrependido Sede benigno Concião Por vossa graça Reconstruí Jerusalém E os seus muros E aceitareis O verdadeiro sacrifício Os holocaustos E oblações Em vosso altar Demos glória A Deus Pai Onipotente E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito Que habita Em nosso peito Pelos séculos Dos séculos Amém Cria em mim Um coração Que seja Puro Puro Dê-me de novo Um Espírito Decidido Jerusalém Jerusalém Exulta alegre Pois em ti serão unidas as nações ao teu Senhor Dê-me de novo Música Dai graças ao Senhor Vós todos os seus eleitos Celebra dias de festa E rende-lhe homenagem Jerusalém Cidade Santa O Senhor te castigou Por teu mal procedimento Pelo mal que praticaste Dá louvor ao teu Senhor pelas tuas boas obras Para que ele novamente amente a sua tenda Reunem-te os deportados alegrando o sem fim Amem-te todo infeliz pelo século sem fim Resplanderás com a luz brilhante até os extremos desta terra Virão a ti nações de longe dos lugares mais distantes Invocando o santo nome e trazendo dons ao rei do céu Em ti se alegrarão as gerações das gerações E o nome da eleita durará por todos sempre Então te alegrarás pelos filhos dos teus justos Todos unidos bendizendo ao Senhor o Rei eterno Haverão deserditosos todos quantos que te amam Encontrando em tua paz sua grande alegria A minha alma vem bendizendo ao Senhor o Grande Rei Pois será reconstruída a sua casa em Siã Que para sempre há de ficar pelo século sem fim Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Jerusalém exulta alegre Pois em ti serão unidas as nações ao teu Senhor Oceão canta louvores ao teu Deus Ele envia as suas ordens para a terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glorifica o Senhor Jerusalém Oceão canta louvores ao teu Deus Pois reforçou com segurança as tuas portas E os teus filhos em teu seio abençoou A paz em teus limites garantiu E te dá como alimento a flor do trigo Ele envia as suas ordens para a terra Ele envia as suas ordens para a terra E a palavra que Ele diz corre veloz Ele faz cair a neve como a lã E espalha a geada como cinza Onde pão lança as migalhas do granizo Ao seu frio Ao seu frio as águas ficam congeladas Ele envia a sua palavra e as derrete Sobra o vento e de novo as águas correm Anuncia a sua palavra Seus preceitos e suas leis a Israel Nenhum povo recebeu tanto carinho A nenhum outro revelou os seus preceitos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Oceão canta louvores ao teu Deus Ele envia as suas ordens para a terra Com Cristo eu fui pregado na cruz Eu vivo, mas não eu É Cristo que vive em mim Esta minha vida presente na carne Eu a vivo na fé Crendo no Filho de Deus Que me amou e por mim se entregou Lanço um grito ao Senhor Deus Altíssimo Este Deus que me dá tudo bem Lanço um grito ao Senhor Deus Altíssimo Este Deus que me dá tudo bem Este Deus que me dá tudo bem Que me envie do céu sua ajuda Este Deus que me dá tudo bem Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Lanço um grito ao Senhor Deus Altíssimo Este Deus que me dá tudo bem Este Deus que me dá tudo bem Bendito seja o Senhor Deus de Israel Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão O nosso pai De concedermos que libertos do inimigo A ele nós servamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo menino Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Pelo amor do coração de nosso Deus O sol nascente nos veio visitar Cheios de confiança em Deus Cheios de confiança em Deus Que ama e protege todos aqueles Que redimiu por seu Filho Jesus Cristo Façamos nossa oração e digamos Confirmai, Senhor, o que em nós realizastes Confirmai, Senhor, o que em nós realizastes Por amor do vosso nome Não nos abandoneis para sempre Mas lembrai-vos, Senhor, da vossa aliança Confirmai, Senhor, o que em nós realizastes 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 Fimando todas as Universidades Fre Fimando todas as Unidades Amém. 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 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus.